Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Estamos hoje estudando sobre Josué e a lei da influência. Segunda parte, o segundo momento, sobre a vida de Josué e a sua influência. Estamos baseados aqui em Deuteronômio, agora 31, de 1 até o versículo 8. Deuteronômio 31, de 1 a 8. Eu quero mandar um abraço para o Escardino, André Jardim, Pastor Rilda, Júlio, a Carol Garcia, todos os nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco. Aperta no aviãozinho, compartilhe com outras pessoas para que o máximo de pessoas possam estar ouvindo a palavra de Deus nessa manhã que Deus preparou para nós. Então, aqui nós vemos Josué se tornando o sucessor de Moisés. E essa transmissão de autoridade, de poder, essa delegação de poder por parte de Moisés. É relatado aqui em Deuteronômio 31, de 1 a 8. Passou Moisés a falar essas palavras a todo Israel e disse-lhes, Eu sou hoje de idade de cento e vinte anos, já não posso sair e entrar, e o Senhor me disse, não passarás o Jordão. O Senhor, teu Deus, passará diante de ti, ele destruirá estas nações diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará, como fez a Seom e a Og, os reis dos Amorreus, os quais destruiu bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais nem vos atemorizais diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo o povo, ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais. Tu os farás herdá-la, o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Glória a Deus, um grande abraço para todos os nossos amados irmãos, a Betinha também, o Smiley Juan lá em Brusque. Deus os abençoe, meus amados. Então nós vemos aqui a passagem de autoridade, a delegação de poder de Moisés para Josué. Josué assumindo o lugar de Moisés, o grande profeta, estadista, líder, libertador dos israelitas da terra do Egito, conduzindo o povo de Israel até as portas aqui de Canaã, a terra prometida por Deus. Então é tremendo aqui, nós vemos a influência crescente de Josué. Primeiro momento, ontem nós falamos sobre a natureza da liderança, essa importância da liderança, da influência como liderança, e liderança como influência. Nós vimos ontem que a liderança significa influência. Em segundo momento, segundo princípio, líderes não exercem influência em todas as áreas. Ontem também vimos que a nossa influência pode ser positiva ou negativa. Vimos ontem também que líderes fiéis usam a sua influência para acrescentar valor às pessoas que estão ao seu redor. E o quinto princípio que vimos ontem é que com a influência cresce a responsabilidade. Esses foram os cinco princípios que foram relatados, detalhados ontem. No Devocional de Ontem está disponível para você aí no Instagram, Facebook, YouTube, também no Google Podcast, Spotify e no Apple Podcast em áudio também para você. É só assistir, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a influência crescente de Josué, tá bom? Então nós vemos que muitas pessoas que inicialmente parecem serem líderes ineficientes, desistem. E é interessante que ontem nós lemos aqui o trecho de Números, né? Capítulo 12, de 1 até o 12, que na tomada ali, né? Quando eles foram espiar a terra de Canaã, o que que acontece? Dez foram incrédulos e dois foram positivos. Tiveram uma atitude positiva, uma influência positiva diante do povo. Mas infelizmente o povo se revoltou contra Arão, contra Moisés, contra Josué, contra Caleb. E por causa disso, endureceram o coração, foram incrédulos, foram tomados pelo medo, debaixo da influência de dez espias falsos, que estão lá relatados, em números, e 14, né? E é bem interessante esse tema, por quê? Porque Josué tentou influenciar o povo de Israel positivamente naquela hora, deu um relato positivo, cheio de fé, cheio de coragem, mas até aquele momento foi ineficiente como líder, como cabeça de uma das tribos de Israel. Então, para a felicidade de Israel, logo em seguida, Josué, né, não se enquadrou nesse molde ali, naquele momento específico. Foi determinado para tornar-se um líder melhor, ou seja, houve todo um trabalhar de Deus ao longo dos 40 anos no deserto, na vida de Josué. Josué sendo formado aos pés de Moisés, aqui nós vemos o princípio do discipulado, da mentoria, da liderança, do cuidado de alguém mais velho, mais maduro, mais experiente nas coisas de Deus, com uma unção e uma graça de Deus maior para nos aperfeiçoar, para trabalhar conosco. E apesar do seu fracasso, Josué continuou sendo fiel a Deus e prosseguiu aprendendo aos pés de Moisés tanto quanto pôde. Tanto é que ele se tornou um líder eficaz, um líder extraordinário, um líder magnético, um líder influente realmente. Por quê? Porque aprendeu aos pés de um outro grande líder que foi Moisés. O primeiro princípio que eu quero te ensinar hoje sobre a influência crescente de Josué é que a influência de Josué cresceu por causa do seu relacionamento com Moisés. Nós vemos claramente nesse trecho que eu li para vocês de Deuteronômio 31, de 1 a 8. Foi o que nós lemos aqui como texto base da palavra de Deus. E no versículo 23 também vimos isso. Sob a tutela de Moisés, Josué aperfeiçoou as suas habilidades de liderança e aí sim o povo, aí sim, no final de Deuteronômio, você vê nessa passagem de autoridade, nessa passagem do legado espiritual de Moisés a Josué, a partir do primeiro capítulo de Josué, você vê Josué assumindo essa liderança e realmente o povo aceitando Josué agora sim como líder de Israel. A Bíblia diz que quando Israel se preparava para entrar na terra prometida, olha o que diz o texto sagrado em Deuteronômio 31, 7. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel, ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar aos teus pais e tu os fará herdá-la. Olha só, o próprio Moisés, além de discipulá-lo, mentoreá-lo, ajudá-lo, aperfeiçoar suas habilidades, liderança, nós vemos aqui Moisés respaldando a liderança de Josué e declarando uma palavra profética que depois se concretiza através da vida de Josué, de que ele e todo o povo que ali estavam com ele, os jovens abaixo, de 20 anos para baixo, e Josué e Caleb iriam possuir a terra prometida a Israel, tá bom? Então ficou claro esse respaldo do grande líder Moisés sobre o seu filho na fé, seu filho espiritual aqui, seu mentoreado, o seu discípulo, Josué assumindo a liderança de Israel. Segundo lugar, nós vemos a influência de Josué cresceu no passar do tempo e enquanto amadurecia. Vou repetir o segundo princípio que nós aprendemos aqui na relação entre Moisés e Josué, é que a influência de Josué cresceu no passar do tempo enquanto Josué amadurecia. Isso se encontra em números 14, de 1 a 10, e Josué 18, de 1 a 10. Você vê isso que nós estamos falando aqui, tá bom? Josué proferiu basicamente o mesmo discurso de números 14 que proferiu em Josué 18. Qual é a diferença aqui entre números 14 e Josué 18? Na segunda vez, Josué já estava maduro. Falou com uma nova geração, com uma nova mentalidade. O povo tinha visto já as habilidades liderança de Josué em ação. Ele já tinha o coração do povo e o registro da caminhada dele como líder deu-lhes a confiança de seguirem as orientações de Josué. Olha que coisa tremenda, a importância de nós ganharmos o coração dos nossos liderados. A importância de termos o respaldo de Deus e da nossa liderança local sobre a nossa vida, transferindo essa autoridade e também as pessoas vendo as habilidades que Deus nos dá nas diversas áreas do ministério, da vida profissional, da vida pessoal, seja aonde for, tá bom? Terceiro princípio que nós aprendemos aqui sobre a vida de Josué é a influência de Josué. Cresceu por causa da oportunidade. A influência de Josué cresceu por causa da oportunidade. Está lá em Josué 1, de 16 a 18. Às vezes o líder exerce pequena influência ao ponto de os seus seguidores quererem ir em outra direção. Como é comum isso? Cada um achar que tem uma direção para a sua vida. Só que os judeus se cansaram de perambular no deserto, eles deram ouvidos então a palavra do grande líder que havia sucedido Moisés, Josué. Lá em Números 14, o povo reagiu negativamente com ameaça explícita de apedrejamento de Josué, de Caleb, de Arão, de Moisés. Se Deus não houvesse intervido de forma sobrenatural, porque a coluna da nuvem veio e atemorizou ali os filhos de Israel, que queriam apedrejar Arão, Moisés, Josué e Caleb perante os filhos de Israel, houve uma espécie de revolta. Eles queriam pedir para que um outro líder se levantasse e levassem eles de volta para o Egito, mas Deus ali agiu respaldando os seus líderes. E é o que nós vemos após essa ameaça de apedrejamento de Josué, quando esse exortou pela primeira vez os israelitas para irem em frente e tomarem posse da terra prometida. Mais tarde, conforme consta lá em Josué, capítulo 1, responderam dizendo a Josué já de forma diferente, uma nova geração de jovens israelitas que viram as habilidades de Josué, que viram um Josué mais maduro, respaldado por Moisés, debaixo da graça e do favor de Deus. Nós vemos um segundo povo de Israel aqui respondendo a Josué e dizendo tudo quanto nos ordenastes faremos e aonde quer que nos envie nós iremos. Nós vemos um povo submisso, um povo obediente, um povo que já temia o Senhor. Não vemos mais um povo murmurador, um povo reclamador, mas sim uma nova geração de israelitas comprometidos e aliançados com o Senhor. Por isso que conquistaram de forma eficaz, vigorosa, poderosa a terra que Deus havia prometido aos seus pais. O quarto princípio que nós aprendemos sobre a influência de Josué é que a influência de Josué cresceu porque possuía paciência e integridade. Josué 1, de 5 a 9. Vou repetir. O quarto princípio que nós aprendemos é que a influência de Josué cresceu porque possuía paciência e integridade. Nós vemos aqui que Josué continuou crescendo pacientemente mesmo depois que o povo rejeitou as suas palavras lá em Números 14. Ele teve paciência. Ele entendeu de forma íntegra, correta, que havia um processo de Deus com relação ao seu povo. Nem ele nem Caleb morreram no deserto, mas ambos foram forçados, infelizmente, por causa da incredulidade da maioria foram forçados a perambular pelo deserto durante 40 anos sem que tivessem culpa própria disso. Imagina que coisa amarga, difícil, mas necessária. Essa série de acontecimentos, que talvez, do seu ponto de vista, do meu, pareçam ser injustos, poderiam ter levado Josué a tornar-se um homem irado, melancólico, desapontado, cínico, amargurado com Deus. Porém, nada disso aconteceu, meus amados. Em toda a longa caminhada pelo deserto, ele continuou demonstrando, Josué e Caleb, grande consistência e credibilidade. Olha só esses dois valores aqui que nós precisamos ter na nossa vida cristã, na nossa liderança, seja dentro da casa, na vida profissional, consistência e credibilidade. Duas marcas de um grande líder, de uma grande mulher de Deus, de um grande homem de Deus, consistência e credibilidade. Pelo menos, até que o povo estivesse finalmente pronto, recebesse ao comando de Deus e pudessem seguir em frente, assumindo e tomando posse da terra de Canaã. E a quinta e último princípio que nós vemos sobre a crescente influência de Josué é que a influência de Josué cresceu porque ele era correto. Josué 23, de 1 a 11, nós vemos a integridade desse homem de Deus, relatada em Josué 23, de 1 a 11. Vou repetir, quinto princípio que nós aprendemos é que a influência de Josué cresceu porque ele era correto, era um homem íntegro, um homem correto diante de Deus e diante dos homens. Desde o começo, Josué tentou fazer a coisa certa, tentou e se posicionou do lado certo, do lado de Deus, não do lado dos dez espias em credos temerosos, com a visão ofuscada pelo medo, não, ele sempre junto com Caleb, seu companheiro, também cabeça de Israel, se posicionou do lado de Deus, do lado da coragem, do lado da ousadia, do lado da fé. E você, meu irmão, de que lado você tem se posicionado? Do lado de Deus, dos que têm fé, dos que têm coragem, dos que têm ousadia, ou do lado dos dez incrédulos, que têm incredulidade, medo, tormento, e que têm a perspectiva ofuscada pelo pecado e pela sua própria pequenez. De que lado você está? Do lado da fé ou do lado da incredulidade? Do lado daqueles que creem ou do lado daqueles que duvidam de Deus, do caráter de Deus? E isso é terrível, porque é uma espécie de blasfêmia contra Deus. Duvidar do caráter de Deus é uma blasfêmia contra Deus. É como se você estivesse mentindo sobre o caráter de Deus, isso é algo muito grave e abominável aos olhos de Deus. Então nós vemos que desde o começo, Josué tentou fazer a coisa certa, tentou conduzir o povo de Deus na direção correta. Ele disse, vamos, adentremos nessa terra, porque o Senhor é conosco e o favor de Deus está conosco. Que você compreenda isso, que quando você se posiciona do lado certo, o favor de Deus vai estar com você. A bênção do Senhor estará com você. O Senhor estará respaldando a tua vida. E é interessante que na vida de Josué após o êxodo do Egito, a maioria de Israel considerou as palavras de Josué naquela época, ali em números 14, tolas e severas. Mas as palavras dele resistiram ao teste do tempo. A sua mensagem nunca mudou. É interessante isso. A mensagem de Josué nunca mudou. Nós vemos aqui um homem consistente e com credibilidade. E mais tarde todos viram que ele estava certo. Realmente, Deus estava com o seu povo Israel. Israel poderia, 40 anos lá atrás, ter tomado posse, avançado e adentrado na terra prometida aos seus pais, se houvesse fé, coragem e ousadia no Senhor. Liderança tem tudo a ver com isso, amados, com influência. E Josué demonstra que a influência está associada ao caráter e à convicção. vou repetir, a influência está ligada, está associada ao caráter e à convicção. Ninguém quer seguir uma pessoa que não sabe o que quer, que é inconstante, uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que não tem credibilidade. Liderança tem a ver com caráter e com convicção. E será que você é uma pessoa assim, uma pessoa de convicção? Será que você é uma pessoa de caráter ilibado, caráter justo, honesto? Será que você é uma pessoa com credibilidade na praça, que as pessoas queiram te seguir porque você tem credibilidade diante de Deus e diante dos homens? Será que você é uma pessoa consistente em tudo aquilo que você faz? As pessoas vêm e observam a mão de Deus agindo a teu favor? Essas características nós precisamos aprender à luz da palavra de Deus. Esses cinco princípios que nós mencionamos sobre a influência crescente de Josué. Primeiro princípio, a influência de Josué cresceu por causa do seu relacionamento com o seu tutor e mentor, o Moisés. Segundo lugar, a influência de Josué cresceu no passar do tempo enquanto amadurecia diante de Deus e das pessoas. Terceiro princípio que aprendemos, a influência de Josué cresceu por causa da oportunidade que ele recebeu e foi eficaz, produtivo, frutífero diante de Deus é o que nós vemos aqui. O quarto princípio, a influência de Josué cresceu porque possuía paciência e integridade para esperar os processos de Deus na sua vida. Não tem como você se abençoar de verdade abortando processos, tomando atalhos. Deus é um Deus de processos. Para a bênção chegar, os processos de Deus precisam ser efetuados na sua vida para que você esteja pronto no momento certo de assumir a posição que Deus tem para você em nome de Jesus. Seja discipulado, cuidado, mentoreado, pastoreado, ensinável, nunca perca o seu coração ensinável. Isso é um sinal de humildade, de quebrantamento diante de Deus. Por exemplo, eu na minha vida pastoral, na minha formação como obreiro e depois pastor, se passaram, eu tive a formação de pelo menos quatro grandes homens de Deus na minha vida. E como foi abençoado isso para a minha vida, estar debaixo do cuidado deles, da tutoria deles, da mentoria deles para chegar na posição que eu estou hoje à frente do povo de Deus na nossa comunidade local. Então, não aborte o processo, não tome atalhos, espere que Deus vai te levantar na hora certa diante de um processo de Deus. Respeite com paciência e com integridade o processo de Deus na sua vida. E o quinto e último princípio que nós ensinamos para você é que a influência de Josué cresceu porque ele era correto. Somente através de caráter e convicção exerceremos uma liderança e uma influência positiva no coração das pessoas. Amém? De alguma maneira eu quero agradecer a Deus pela tua vida, por você estar aqui conectado conosco. Quero mandar um abraço para o Alexandre Jardim, nosso querido irmão, precioso, a Débora Zimmermann, minha irmãzinha linda, preciosa, lá de Blumenau, a Mari Gazi, lá do Mato Grosso, preciosa, Deus te abençoe, do Zão Crespo, lá em Cianorte, amigo fiel, leal, precioso, Deus te abençoe, a Tati Pioto, querida, amada, ovelhinha do Senhor, preciosa, a Lavação, primeiro de maio, a Helen, o José Itamar Limas, o Ismael Juan, a Rosinha Lazarinha, a Elisabeth Souza, todos os nossos queridos irmãos, o Escardino 10, o Pastor Rildo, a Caroline Garcia, querida, Deus abençoe, a Andréia Jardim, e a Juliane Carla, todos esses amados irmãos estão aqui online conosco, nós louvamos a Deus pela sua vida, que Deus abençoe você, a tua casa, a sua família, eu sou o Pastor Giovanni, o Pastor da Igreja Casa na Rocha, se você gostou desse vídeo, dá um joinha, aperta no sininho, compartilhe, aperta aqui no aviãozinho, compartilhe através do seu store, através do seu WhatsApp, Facebook, Instagram, fique à vontade, compartilhe, para que o máximo de pessoas possam amadurecer, crescer na sua influência, crescer na sua liderança, crescer na sua convicção, no seu caráter, diante do Senhor, todo esse material que nós preparamos, é um material maravilhoso, para abençoar, amadurecer a sua vida, te fazer crescer, e desenvolver no Senhor, e nós louvamos a Deus por isso, por você estar aqui, conectado conosco, sempre lembrando agora, que todas essas nossas plataformas em vídeo, nós também temos em áudio agora, no Spotify, no Google Podcast, e no Apple Podcast, é só baixar esses aplicativos, procurar lá, tudo junto, Igreja Casa na Rocha, você vai encontrar a gente lá, ou então, PR de Pastor, Giovanni, tudo com I, Giovanni, espaço JR, de Júnior, você coloca na lupinha lá, você vai encontrar a gente, e vai poder ouvir as nossas administrações, todas em áudio, tá bom? No link da descrição, também tem todas as informações, de como você pode se conectar conosco, através das redes sociais, horário de culto, endereço da igreja, as nossas programações, e também, de como você pode se levantar, como um cooperador fiel, da obra linda, que Deus está fazendo, tá bom? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, um bom dia, debaixo da graça, e da paz do Senhor, que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que Deus amplie, as tuas tendas, que Deus amplie, a tua influência, a tua liderança, que você se levante, com credibilidade, com consistência, com caráter, e com integridade, diante do Senhor, e influência, para a glória de Deus, com convicção, diante de Deus, que você seja, do lado daqueles que tem fé, e não aqueles que tem medo, do lado daqueles que são ousados, e não daqueles que são incrédulos, que você se posicione, na sua vida, corretamente, diante de Deus, dentro daquilo, que o Espírito Santo, já tem direcionado, a tua vida, e que a graça e a paz de Deus, que excede todo entendimento, venha sobre você, tua casa, tua família, abençam a graça, e a glória do Senhor, em o nome de Jesus, amém, e amém. Deus abençoe, um abração, corretora Silvana Freitas, Alexandre Jardim, Deus os abençoe, amados, que a graça e a paz do Senhor, esteja sobre todos nós.